O PT é um partido feito pelos trabalhadores e trabalhadoras, aberto à participação daquelas e daqueles que, como você, se dispõe a construir uma sociedade mais justa e democrática. Sua organização interna garante espaços de organização, debate e deliberação. Espaços para que a militância exerça sua responsabilidade de participar ativamente nas lutas sociais e institucionais. Eleições diretas, garantia de pluralidade de opiniões, participação financeira, organização em núcleos, diretórios e setoriais, debates e encontros e congressos, composição da direção considerando critérios de gênero, geracional e étnico-racial são alguns dos instrumentos utilizados pelo PT. A estrutura do PT compreende diferentes instâncias que se articulam em torno de encontros municipais, estaduais e nacionais, além do Congresso Nacional do Partido. Dentro dessa estrutura, os diretórios são instâncias de direção eleitas pelo voto direto por filiados e filiadas. O PT tem diretórios zonais, municipais, estaduais e o nacional, cada um com sua executiva. Os núcleos são as instâncias de base onde os militantes podem debater e organizar sua atuação junto à comunidade. Os setoriais são instâncias que organizam a participação de filiadas e filiados, segundo seus interesses de militância, para elaborar e formular políticas que orientem a atuação dos militantes do PT junto aos movimentos sociais e no campo institucional, parlamentos e governos, municipais, estaduais e nacional. Vinculados à Secretaria Nacional de Movimentos Populares, estão organizados como setoriais. Assuntos indígenas, ciência e tecnologia da informação, comunitário, direitos humanos, economia solidária, educação, energia e recursos minerais, esporte e lazer, moradia, pessoas com deficiência, saúde, segurança alimentar, segurança pública, transportes. Articuladas à Comissão Executiva Nacional, temos as Secretarias Setoriais Nacionais. Agrária, Combate ao Racismo, Cultura, Mulheres, LGBT, Meio Ambiente e Desenvolvimento, Sindical e Juventude. Além da Secretaria, a juventude do PT funciona como uma instância partidária, com Congresso e direção próprios. O PT mantém em sua estrutura órgãos dedicados exclusivamente à formação. A Fundação Perseu Abramo é o órgão do partido voltado a aprofundar a discussão dos fundamentos programáticos do PT, estimulando o debate ideológico, político e cultural sobre as grandes questões do Brasil e do mundo. A Escola Nacional de Formação é responsável por elaborar e executar a política de formação do PT, voltada tanto a novos filiados e militantes de base, como aos integrantes das diferentes instâncias partidárias, parlamentares e gestores públicos. Lula é livre! Para assegurar a renovação político-partidária, o dirigente petista tem um limite de três mandatos consecutivos na mesma instância e dois no mesmo cargo de direção. E o parlamentar eleito pelo PT tem um limite de três mandatos consecutivos no mesmo cargo eletivo. O PT defende a autossustentação financeira. É responsabilidade de todas as filiadas e filiados contribuir semestralmente com o partido. Os dirigentes partidários e os ocupantes de mandatos executivos e parlamentares contribuem mensalmente segundo tabelas específicas. Estar em dia com essas contribuições é condição para o direito de votar e ser votado em qualquer instância partidária. Como cada um dos que já vem escrevendo essa história de lutas e conquistas para a sociedade brasileira, ao ingressar no PT, você assume a responsabilidade de manter uma postura política condizente com os princípios partidários, éticos e democráticos, de respeitar suas deliberações em instâncias democráticas. Nós, do Partido dos Trabalhadores, contamos com você. Contamos com você para avançar na construção de um Brasil cada vez mais justo, soberano e democrático para todas e todos, sem distinção. Contamos com você para avançar na construção de um Brasil cada vez mais justo, sem distinção.